Supersticiosa. A pessoa supersticiosa, ela não anda ali naquela linha da espiritualidade, né? Ela é aquela pessoa que, ela mistura as coisas, né? A espiritualidade, ela já é uma realidade compreendida, em algumas partes ela já é compreendida pela ciência. Então, ela não é mais aquela coisa da mente que não existe, né? E a pessoa supersticiosa, ela vive uma realidade ali só dela, onde ela é o centro, né? E ela acaba colocando todas as outras pessoas, o universo, tudo sujeitando a ela, né? Como se tudo, ela fosse o centro do universo. Então, eu não gosto de superstições por causa disso. E a segunda coisa que eu não gosto é a questão do extremismo. A pessoa extremista, ela é uma pessoa que ela demonstra que ela não tem... Ela é uma pessoa, parece que ela não é capaz de, sabe, de pesar as coisas, né? De separar as coisas, de pensar sozinha, né? Ela é uma pessoa extrema porque ela não tem aquele senso de crítica e aquele senso de justiça, de saber separar as coisas, de saber ponderar o que é, o que não é, o que... A pessoa extremista, ela é uma pessoa que ela generaliza muito, né? E generalizar é um sinal de falta de sabedoria. E agora... E agora... E agora...